Hoje um recado muito especial para você que é trilheiro, que pratica atividades radicais como rapel escalada. Esse final de semana aí vai ter uma aventura que eu fiz diretamente de Martim Campo em parceria com Ipisa Adventure. Vocês vão se surpreender com as belezas da natureza e como é legal fazer uma atividade dessa de rapel. Aí tem todos os profissionais com a Ipisa Adventure nos orientando aí, passando todas as instruções e vale a pena você conhecer um pouco dessa empresa magnífica que é a Ipisa Adventure. Vou deixar para vocês aí o link na descrição do vídeo para vocês conhecerem o perfil deles no Instagram, para vocês conhecerem um pouco das atividades que a Ipisa Adventure realiza aí. Então, sábado, a partir das oito e meia da manhã, vídeo novo em parceria com a Ipisma Adventure. Imperdível, hein pessoal? Um grande abraço!